Pela décima terceira rodada, o galo de dois vizinhos recebeu o coronel e saiu na frente neste gol de Edmar, 1 a 0. O coronel buscou o empate e veio com o Vini Rode, deixando tudo igual 1 a 1. E no ataque pela esquerda, Ferreira tocou para Denner virar o jogo. Final, dois vizinhos 1, coronel vivida 2. O galo de dois vizinhos segue em quarto lugar com 22 pontos. O coronel sobe para o sétimo posto com 17.